Olá pessoal, este aqui é o Oitão Cênico, o grupo ele se firmou no ano de 2009, no mês de fevereiro, que foi na cidade de Caiaçu. Em 2008 a gente já se encontrava, mas não era um grupo ainda firmado, que foi através de um convite aqui do Centro Cultural Banco do Nordeste, em comemoração ao centenário de Machado de Assis. É oitão, oitão cênico, oitão porcelado lateral de casa, da zona rural, onde acontece imagens, né? Pessoas passando, fofocas, sentar noitão, brincar noitão, namorar noitão, né? Então ele tem oitão por isso. Éramos oito pessoas. Éramos oito pessoas que não estão com a gente agora, né? Devido a trabalhos, faculdades, quantos pessoais não podem estar com a gente. Mas estamos aqui, passamos por essa trajetória toda, com esse trabalho com o palhaço, a performatividade, as intervenções urbanas. E lógico, o teatro, né? E lógico, o teatro, é isso aí. Que é a nossa casa, a nossa moradia. E acho que também um grupo agora está... tem dois novos integrantes, né? Verdade, chegando aí, né? Chegando. Tem três, tem três, só que um... Agradecer aos deuses. Produtor, chegou um produtor, graças a Deus. No grupo, enfim, 12 anos, nós temos um produtor. Mas é isso, estamos abrindo aos novos, né? A gente está abrindo aos novos, aí chegando mais gente. E o grupo vem nessa caminhada, passando por vários processos, com intervenções urbanas, com o trabalho do palhaço e outros espetáculos que a gente vem aí produzindo. E este ano, de 2021, agora, esse mês também a gente completa 12 anos de grupo. Oxi, vai, será que foi só eu que cheguei? Não, cadê meus amigos? Eita, Silvia Moura, mulher, tu já chegou também. Cadê os nossos amigos? Oi? Eita, o pessoal já está aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu me chamo Calango e tenho mais dois amigos, além da nossa diretora, Silvia Moura, chamado Iniang Miranda e Nas Alturas. A gente combinou, nós combinamos em salvar o mundo, fazer uma tentativa. e vocês estão convidados a ajudar todos nós aqui. E outra coisa, nós estamos a convite do Banco do Nordeste. Muito obrigada. Mas os meus amigos ainda não chegaram. Oi, Iniang Miranda! Nas Alturas! Vamos, Silvia. Vamos ficar só eles. Espera aí, viu? Que eu sei o meu jato. Iniang Miranda! Meu Deus, vamos atrás do... O que é, Xalã? O que é? Esse povo não sabe ser profissional, não. Eu sou um artista profissional. Cadê o povo? O horário ninguém chega, gente. Não, não sei. O povo marca. Ai, meu Deus, já tudo ligado. E aí? Eita, que coisa boa. Menino, tu já viu? Já está tudo aparelhado aqui no Centro Cultural Banco do Nordeste. Menino do céu. Olha só. E o povo vai ver a gente ali do outro lado. Do outro lado da telinha. Eita, e tem uma telinha bem aqui, ó. E tem uma telinha ali. Aí tem um rapaz lá, tu tá vendo? Como é o nome desse povo aqui? Olha, eu sei que está a Cinésia. Aqui a Maria Luísa Martins. A gente tem lá na técnica. Vai, diz aí. Um homem, um homem. É o homem. Como é o nome dele? Ele é técnico de áudio. De áudio. De áudio. De áudio e som, né? É, menina, diz o nome dele. Ah, pode? Já, já, já. Ah, já, já, já. Ei, não, tá bom. Não, a gente, no final, a gente diz o nome de tudinho bem direitinho. Ei! Mas sim, menino. Volta, volta, volta. É, vamos fazer uma coisa. Não, 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 não. Eu tô, eu tô, que eu sou o próximo. Então, cadê o outro? Não viu o outro, não? Pois é, eu marco as coisas, a gente combina as coisas. A diretora já deixou tudo pronto. E o outro não chega. E o outro não chega. Chega, cadê você? Ai, ó. Olha, a conversinha bem aqui perguntando por mim. Mas vamos, meu filho, hein, por quê? Por que esse amor? Olha aqui embaixo, nas alturas. Ah, meu Deus. Cadê? Cadê do céu, não? Cadê esse povo? Ele foi tudo combinado. Menino, ele tá se fazendo. Eu podia se fazer. Eu podia se fazer. Eu podia se fazer, eu podia se fazer. Tá se fazendo, tá se fazendo, pessoal. É, vai, menino. Ah, deixa eu dizer. Foi combinado, tá tudo um daqui nesse, exatamente, local, em horário. Já passei fraco, não encontrei nem um dos dois. Olha, mas olha. Já procurei por todo canto. O pessoal não tá gostando disso, não, sabe? É, eu acho que nós somos profissionais. O pessoal é profissional, tem que sair. A gente tá aqui, ó, pessoal. Na tentativa de mudar o mundo, viu? Nós aqui no palco, vocês saem de casa, né? E aí nós combinamos e eles, ó, atrasaram. Mas eu tô aqui. Conversa, menino. Foi uma certa hora. Mas, ó, a gente precisa logo, logo, com urgência. Vamos se concentrar. Se concentrar. Vamos botar energia aqui. E vamos focar pra lá. E vamos levantar o nosso objetivo, o nosso astral, que hoje é o quê? Que você acabou de dizer? Tentar mudar o mundo. O mundo. Eita, mas a gente vai iniciar essa tentativa. A gente preparou aquela música que nos traz o quê? Aletria! No 2019, a gente completou anos, também foi dez anos, que estreou esse espetáculo do Pacoitão para mudar o mundo, com a direção de Silvia Moura, bailarina, performer. Pensando nesses dez anos, a gente pensou em montar um novo trabalho, né? Aí nós pensamos assim, o que é que vamos montar? A gente disse, não, vamos montar uma coisa que traga alguma mensagem nesse mundo cotidiano, nessa loucura que tá acontecendo. Aí surgiu a ideia da gente montar um trabalho de palhaço, que os trabalhos anteriores do grupo, a gente já fazia trabalhos de palhaços de intervenção em rua. Então, assim, a gente pegou as nossas experiências de palhaço de rua e trabalhou em sala, né? Trabalhamos em salas, fez essa junção, né? Da experiência que tinha na rua e dos exercícios de grupo em sala. Então, a gente pensou assim, vamos montar um trabalho onde as pessoas pudessem refletir no que está acontecendo. A gente disse, não, a gente disse, então vamos montar um trabalho de palhaço? É assim, um palhaço que ele tenta melhorar alguma coisa, aí a gente pensou, não, tentar melhorar o mundo. Aí, na mesma época, estava tendo um edital aberto, que é o edital da Secult, não é isso, não é? O edital das artes. O edital das artes da Secult, e aí a gente mandou esse edital, fomos aprovados, e daí a gente estava cogitando uma pessoa para dirigir, uma pessoa que não fosse do grupo, porque até então o grupo, ele tem trabalhos de coletivo, né? Não existe um diretor, existe o coletivo se ajudando e construindo junto. Então, a gente disse, não, é bom, a gente vê uma pessoa de fora, aí a gente cogitou o nome de uma primeira pessoa, não deu certo, e o segundo nome foi a pessoa de Silva Moura. Então, ela veio ao Cariri, a primeira etapa foi presencial, outras etapas já foi via internet, já foi uma coisa virtual, que era mesmo antes da pandemia, a gente nem sabia que ia viver esse momento e estar trabalhando dessa forma virtual, e a gente já estava trabalhando mesmo sem saber que ia acontecer a pandemia. Então, surgiu essa ideia, né? Da gente montar esse espetáculo, e aí a gente foi fazendo os exercícios, e nesse exercício foram surgindo os quadros, que dentro do espetáculo Pacoitão para Mudar o Mundo tem quatro quadros, né? Que é o dos narradores, o perdão e o medo e salvar, né? Que é esse conflito que existe, né? Essa questão da poluição que está acontecendo no mundo, essa questão de empatia, do perdão, e aí a gente foi construindo em cima dessas palavras que deu texto para a construção desse espetáculo. Um, dois, três, e já! A peleja dessa sociedade, que trabalha no frio e seu calor, pode agora sentar e dar valor, para ganhar dois risos vou puxar, você pode até não se segurar, mas duvido lembrar do perdão e ter vitor. A minha casa já chega no ambiente A vontade se sente ou fique em pé Nossa casa é a rua e até Cada palma do chão e o pé esquece Se convida a entrar nessa corrida Pois quem canta e brinca o mal espanta Limpa o ranço que fecha a garganta Faz a vida mais leve, mais querida Coração que sorri logo palpita Cura o corpo e a alma que se canta Se convida a vir nessa viagem Partilhar alegrias e sorrisos Pois os sonhos são leves e precisos Caminhamos mudando da paisagem Construir nesse mundo outra imagem Diferença de amor ser mais feliz Como os grandes ensinam a ir A mudança do mundo de você Ação tem a força e o poder E o mal é ninguém contra a ti E aí, o que tem aqui escrito? Vocês conseguem ler isso daqui? Tempativa 1 Narradores Bom dia, boa tarde, boa noite Bom, hoje eu estou aqui justamente para falar com vocês que estão em casa Muito bem, muito bem Muito bem, muito bem Meu público virtual Eu quero dizer para vocês Primeiro apresentar aqui os meus animadores de palco Mais palmas Muito bem, muito bem Muito bem, muito bem E aí a gente tem que pensar nas nossas atitudes Muito bem Muito bem Arrançou Muito bem Aí eu quero saber de vocês o que cada um estão fazendo em casa E digamos que durante esses 12 anos que a gente está de editais Nós fomos contemplados realmente com esse para a montagem do pacotão para mudar o mundo É Lógico Lógico A gente sempre tem as instituições parceiras que a gente não pode nunca deixar de citar essas instituições O Centro Cultural Banco do Nordeste é uma delas Que abre espaço, oportuniza e que favoreceu durante esse tempo, tem favorecido o nosso profissionalismo Que também tem um roteiro A base dele é um roteiro e é realizado a partir do improviso A gente segue o roteiro, mas... É que é a partir do improviso e que existem essas quatro palavras-chave que a gente vai trabalhando Esses questionamentos, né? Do que está acontecendo no mundo, da poluição E de tentar mudar o mundo E de tentar mudar o mundo Tentativa 2 Perdão De braços dados com o mundo Caminhando junto, todo mundo vai De braços dados com o mundo Caminhando junto, todo mundo vai Agora vocês em casa De braços dados com o mundo Caminhando junto, todo mundo vai De braços dados com o mundo Caminhando junto, todo mundo vai Caminhando junto, todo mundo vai Sem tanta certeza, mas com o gente lê o caminho é luz O amor é o que move, o abraço envolve a flor que inclui Sem tanta certeza, mas com o gente lê o caminho é luz Sem tanta certeza, mas com o gente lê o caminho é luz O amor é o que move, o abraço envolve a flor que inclui De braços dados com o mundo Caminhando junto, todo mundo vai De braços dados com o mundo Caminhando junto, todo mundo vai E vai! E vai! E vai! E vai! Tu percebeu? O tempo inteiro, ele tem alegria! Não dá, meu filho! Não dá! Não dá! Eu sou um profissional! Olha, olha! Não dá! Calma! Não dá! Você atravessa! Não dá! Atravessando tudo! Não dá! Eu só gostei! Eu só gostei! Eu só gostei! É o seguinte, a nossa diretora, a Silvia Moura, ela tem os negócios de ir nas peças dela, nas danças dela, nos espetáculos dela, ela tem umas coisas de perdão, os pés da pessoa, dentro da água morna, para fazer isso caldado dos pés, e é cheiro da lá, é planta para cá, é mudança, é transformação, e a gente quando trabalha com uma diretora, o diretor, a gente se esforça para fazer o que ele acha que é preciso fazer na cena. Então é isso! Desperta! Olha! Estão vendo aí? Vocês conseguem entender? Estão vendo? Salvar! 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 Eu sou um pássaro! Eu sou um pássaro! Eu sou um pássaro! Cadê as árvores? Cadê? Cadê o oxigênio? Eu sou um pássaro? Eu estou com falta de água! Eu sou com falta de água! Cadê as árvores? Eu sou um pássaro! Eu estou morrendo poluindo! Os pássaro! A água! As águas estão coluidas Socorro! Eu sou uma taruca Estou morrendo engasgada com o lixo Socorro! Salva! 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 Oh! Salva! 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 Ah! Medo! 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 Ah! Ah! Medo! 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 Eu tenho medo de me ver lá fora De mudar o tempo com a minha canção E cada passo que eu vou nessa hora E que não pulga da minha visão Eu tenho medo de uma cada hora De vir chegar nessa transformação Pé do chão, é o que importa A minha falta traz inspiração Sorriso prova, abraço que transforma Vender o mal dentro do porão Sorriso prova, abraço que transforma Vender o mal dentro do porão Medo 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 Eu tenho medo De quem não viveu Eu tenho medo De quem sobe sim Mas faz um medo Da gente enfrenta Esse braço Tá do segundo fim Eu tenho medo De quem não viveu Eu tenho medo De quem sobe sim Mas qual o medo, quanta gente enfrenta E de braço, braço, eu levo no peito Se o medo morreu, então não é o fim Quantas flores de verdades nasceram aqui Se o medo morreu, então não é o fim Quantas flores de verdades nasceram aqui Se o medo morreu, então não é o fim Quantas flores de verdades nasceram aqui Ah, yes Narradores, narradores, narradores Voltei meus telespectadores, meu público virtual Estou aqui novamente e fico feliz E eu vim saber exatamente da resposta Quero saber se cada um pensou no que eu falei Nessa tentativa de mudarmos o mundo Nesse momento difícil de pandemia que a gente tem que refletir Né, 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 né Pois muito bem, eu cheguei a uma conclusão Que a gente não consegue mudar o mundo Nós conseguimos mudarmos a nós mesmos Refletimos Então, eu passei, né, um mau exemplo aqui pra vocês Quando eu poluí esse planeta Quando eu joguei saco de pipoca Não é isso Isso Caixas vazias E muito mais edsetas Edsetas, edsetas, edsetas Esse mundo todo E é Deus, o centro cultural Vai daí, menino Ah, menino, vamos, coitado Mas, muito bem É o seguinte Corta, corta, corta essa parte Mas vamos lá É o seguinte Peço desculpa pelo momento Né, muita empolgação Ainda bem que eu tive um ponto dos meus amigos Porque eu ia explodir mais ainda É, é Mas agora estou calmo Quero falar com vocês de casa, paz e amor Que nós vamos limpar esse planeta aqui Eu peço ajuda vocês Vamos lá limpar É, né É, tá bom exemplo Me desculpe, por favor, esse planeta Pra vocês em casa, desejo Desejo Não jogue lata Mas hoje o planeta Isso Jó, separe o lixo O planeta vai te respirar O planeta precisa de cuidado Cuidado É isso mesmo Quando a gente faz ao vivo A gente se empolga O trabalho dos limites Mas é isso Fico feliz de vocês terem aprendido Né Eu reconheço meu erro Né E então vamos dar continuidade Peço beijo a vocês Vamos lá multiplicar Muito bem Muito bem E então, mas é árduo o processo de viver de arte De trabalhar com a arte Porque a gente sabe Que do ponto de vista Das políticas Públicas Culturais A gente tem poucas oportunidades Isso é uma realidade mundial Não vou dizer mundial Mas de América Latina E de Brasil Não está de fora E é isso Agradecer 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 Cinésia Iluminadora Incrível Maravilhosa Maria Luisa Martins Produtora Querida Maravilhosa também Custódio Obrigado Custódio Cara do som Lembrar, né Dos 12 anos É que nós Nesses 12 anos Não, mas espera Tem o João Neto A gente, né A gente está podendo se comunicar Virtualmente Porque tem pessoas Profissionais aqui Que estão por trás Das câmeras Que é o João Neto E o Júnior Muito obrigado A todos vocês E Quero dizer a vocês Que nós temos A nossa página O Facebook O Instagram Que lá tem todos O nosso repertório De 12 anos Nossos trabalhos Oitão Cênico Que é o Oitão Cênico O Instagram Oitão Cênico Que o nosso Facebook Acompanha E assista Esse nosso trabalho Pelo Centro Cultural E convida os amigos A assistir E curtir E compartilhar E é isso E também tem outra coisa Acompanha a programação Do Centro Cultural Banco do Nordeste Que está aí disponível Um mês inteiro Um inteiro mês Com uma programação Incrível Dizem que mudar Não é fácil não Com medo Da transformação Mas a história É a gente Quem faz Braço a braço E mão com mão Mas a história É a gente Quem faz Braço a braço E mão com mão Quando tudo Seu velho Sobre a cruzão Deixa a voz E sente a impressão O importante É o que se faz A riqueza Dessa construção O importante É o que se faz A riqueza Dessa construção Vamos Neste Campinho Pisando Este chão Nos atos E despedem Então É chão Deixando Algo mais Um abraço Do Putão É Vamos Deixando Algo mais Um abraço Do Putão Já vou Já vou Mas eu posso voltar Já vou Já vou Mas eu posso voltar Quando estarão buscando Aqui de outro lugar O ar é logo Mas é breve O ar é logo Mas é breve Outro mundo te leva No meu coração Outro mundo te leva Aqui no meu coração Já puxa Mas eu posso voltar Já vou Mas eu posso voltar Outra história Eu canto Eu canto Eu canto Outro lugar Outro história Eu canto Outro lugar Um ar é logo Até leve Um ar é logo Até leve Outro mundo te leva Aqui no meu coração Outro mundo te leva Aqui no meu coração Outro 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 Outro